Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aqui a como estar descendo a barra de notificações do seu aparelho apenas usando o leitor digital do seu aparelho no caso, o meu fica aqui, atrás esse daqui é o modelo Galaxy A21 da Samsung se eu tiver leitor digital e você que quiser ativar essa função basta você assistir esse vídeo até o final primeiramente você vai aqui, abre o painel de aplicativos até nas configurações aqui nas configurações você vai descer um pouco e vai procurar uma opção de recursos avançados aqui em recursos avançados você vai clicar clicando aqui você vai procurar a opção de gestos deixa eu ver aqui, movimentos e gestos, vem aqui no meio e vai aqui, gestos do sensor digital e já vai, e vai ativar essa opçãozinha aqui ativando essa opção o seu sensor digital já vai estar funcionando para descer as notificações do seu aparelho eu, eu não cliquei na tela e eu também posso estar usando para tirar a barra de notificações da minha tela usando apenas o sensor digital esse foi um vídeo pessoal, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau! 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 tchau!